Então meus amigos do canal, desse ano de 2021, nós estamos em julho, então a cheia desse ano foi muito grande. Provavelmente aí as pessoas falaram que foi a maior já vista, né? Então tá tudo alagado, vocês podem ver aí, ó, que as árvores, isso daqui é tudo terra, tudo terra firme, e as águas tomaram conta de tudo aí. Mais lá, mais ali pra frente a gente vai ver que tem comunidade, né, das pessoas, as casas estão tudo debaixo d'água. E aí ainda vai demorar pra baixar. É muita água, viu? No vídeo, vou filmar mais pra vocês, assim que o barco, geralmente ele passa próximo das, da margem do rio, né? E aí eu vou filmar mais pra vocês, mas vocês tem uma ideia aí, ó. Aquela casa ali tá praticamente submersa ali, ó. E aí conforme a gente for navegando aí, eu vou mostrar pra vocês aí, a subida do rio na Amazônia, a subida das águas. Nós estamos aqui navegando com o navio UBDance 3. Então, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, aquela casa ali, ela já tá praticamente debaixo d'água. Esse meu vídeo aqui, esse meu equipamento é bem caseiro, né, muito... A imagem não fica bem legal, mas dá pra ter uma ideia. Futuramente, se Deus quiser, eu vou montar um equipamento bom, vou fazer mais dessas viagens pra cá. E aí eu vou filmar bem bacana pra vocês, porque eu sei que vocês gostam, assim como eu gosto de viajar de barco pela Amazônia aí, no teixo entre Manaus e o Pará. Eu gosto muito. E aproveita aí, se inscreve no canal, se gostar, dê um like, compartilha, vamos fazer crescer esse canal. Se Deus quiser, ele vai querer, eu vou fazer bastante vídeos bacana pra gente, pra vocês e eu me divertir. Me perdoe aí se a imagem não ficar muito bacana, mas... Mas dá pra ir curtindo aí. Hum... Amazônia... 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 A gente está aqui na parte do piso, no último piso do... Lobdance. Vamos aproximar aqui, tem uma comunidade ali, também está bem prejudicada, bem no fundo. As águas... Enquadra em tudo. Vamos tentar enquadrar bem legal aqui. É muita água. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo agora e viajando com a gente. Se você tiver a oportunidade e gostar de fazer essas viagens igual eu, é ótimo. Muita água. 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL